E é isso aí, olha lá né gente, tô até amarrada aqui, nem desamarrei. Vamos lá, né, com dois bufôs, hoje o sol tá meio quente, vai vestir minha brusa, minha camisa de trotetão solar. Isso aí. Vai lá. Vamos vir buscar. A zaca tá bem ali, onde que ela fica mesmo. A vaga faz dia que não anda, aí é bom pegar vez em quando, deixar eles amarrados. Bora lá. Vou vir buscar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.